10 milhões para salários, 100 milhões de transferências, carassas amigos, isto para a quinta temporada, tem tudo para ser top, vamos ver se a gente dá a volta a situação, eu 3 anos está feito, sou presidente de 48 mil, para mim, dá para pagar as falas do menino, é verdade, oficial, a associação esportiva de Monaco, futebol clube, contratou o Filipe Martins para ser treinador, para a época 2024-2025, encontrado para 3 temporadas, uma troca que gerou muitos debates, o partido deixou o Raio Balcano, para se juntar ao Monaco, serão levantadas questões, porque é que terá tomado a decisão de um dado emprego, mas ele vai enfrentar a pressão, para trazer de imediato o sucesso para o estádio do Luís, tu, Luís, carassas, Luís o segundo, tendo em conta a sua antiga anterior posição e o seu antigo patrão, Michel era considerado um favorito para ocupar o cargo, mas continua por esclarecer se o clube sempre preferiu o Filipe Martins, não importa se era o Michel, que era o Michel, o Raio Balcano procura agora um novo treinador, Martins, estava supostamente em um mau resultado, em um mau resultado do despedimento em janeiro, esperará agora ter uma melhor experiência no comando de Monaco, carassas, eu às vezes nem sei o que é que eu estou a ler, sou eu que estou a ler mal, se aí está tudo mal escrito, mas acho que isto é mal, está mal também, não podia deixar escapar esta oportunidade, olha o Paulo Michel, até este o Michel é que era o novo treinador? Mano, vocês estão a brincar, o estádio do Mónaco só leva 18 mil pessoas, o estádio do Raio ele vai a 26 mil, o Mónaco foi campeão em 2017, lembram-se com quem? Leonardo Jardim, que é essa equipa, meu Deus, isto está muito longe de ser aquilo que é o nosso 11, você é louco ou sou diretor desportivo? Quê? Ah, mas já me estou a vender o Reina, ai meu, cheguei a tempo, já estão a vendê-lo? Já estava a vendê-lo, amigos, que? Rejeita, não, 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 38, podia dar 56 e se a minha avó tivesse rodas era um trator, não quero saber, cancela, aborta, faça o que você entender, não quero que esse meu subiu de 21 anos, se ele agora vale 56 milhões, imagina daqui a 2 ou 3, vale o Félix ou mais, por amor de Deus, senhor, aliás, este menino, este menino, não é, vai jogar a bola como deve ser no nosso meio campo, chato, isso é louco, isto aqui nem aparece, este foi vendido, o Guasbo foi vendido, raptaram-no, sei lá o que eles levaram, levaram-no para a lua, não sei, já não está no planeta Terra, já não dá para ver? Mas o Kevin Wallen das duas uma, pode ser até um membro do plantel, importante, e ele pode jogar aqui na direita, nós temos Pietro Pellegri, deve ser uma das grandes apostas, no Mónico, é para jogar assim, não, chato? Ok, das duas uma, ou jogamos com 2 pontas, e até podemos jogar num 4-2-4, bem que é uma tática que eu nunca consigo pôr, é uma tática super ofensiva, lembrando, mas nós podemos jogar de várias maneiras e dar certo de várias maneiras, ok? Isto não há uma maneira exata, a gente tem que ir testando, temos que começar com os extremos, depois experimentar os avançados, guardião, Radu, nós vamos ter que contratar um guarda-rede, chato, não? Esse Radu aí, não sei se é o... não é malzinho ele, não é malzinho não senhor, ele tem 27 anos e ainda tem margem para crescer, mas provavelmente nós poderemos conseguir algo melhor, não? Amigos, também está aqui umas ausências gostosas, vai ser o nosso lateral, amigos, querem a ala do apoio melhor que isto, chato? Se é louco, hein, bundão? Tecnicamente, o primeiro toque está um bocado do quê? Ele estava até melhor no FM passado, mas é o que chega, amigos. Agora, nós vamos ver as opções aí, nós temos aqui o Nicolás Pepe, que está um bocado das decisões, amigos, e é uma das coisas mais importantes dos extremos, que é o que decide o último passo, que decide se deve rematar ou não deve rematar, mas claro que olhando para o resto, o Pepe é insane, amigos, muito rápido, muito ágil, com uma privilégia altíssima, é um jogador top, que ainda tem 29 anos e que nós ainda podemos tirar muito proveito dele, vamos ver. Amigos, nós temos aqui vários jogadores que nós podemos vender e fazer uma pipa de massa e buscar altas vedetas. Temos o Bruno Guimarães, amigo, meu Deus do céu. Nós também podemos jogar com o Benzala, mas como temos alas no apoio extremos ali para dentro, o Benzala se calhar desgournecia um bocadinho o meio-campo, em demasia. O Bruno Guimarães é o jogador mais valorizado do plantel, amigos. 53 milhares de euro. O Wolfsberg não é muito bom para a média recuperação de bolas, não. O Wolfsberg é bom no médio-areário, amigos, mesmo assim tem aqui uns que... Não, ele é melhor até no construtor do jogo. Este Kleivert é muito parecido àquilo que é o Pepe, chato, né? O Kleivert tem a cena dele, é que é mais novo ainda, mas é isso, amigos, decisões e cruzamentos. É tudo que está nerfado, cruzamentos, decisões. O Rainazinho aqui, em 2028, tem contrato. Mano, querem comprar o Alma, eu já vos digo, ele não tem cláusula. Menino de 100 milhões não levam, digo já. Eles iam levá-lo por 50 e tal milhões, chato. Este Pietro Pellegri, este meu também tem um futuro do Caracemus. Ele já tem 15 finalização, 14 com postura. Fisicamente é monstruoso. Não sei se estará já para apostar na primeira época a titular, mas até pode ter alguma base para o fazer. Olha esse golovinho, amigos, isto não é para ir embora, chato. Mano, ele é bom, o golovinho, mas aí... Eu agora também dei um up aí nas... Também não vai ser fácil, agora dá. Este aqui é um central... Provavelmente para despachar, amigos. Deixem olhar aqui o Carrasco, chato. Também era uma boa se calhar a gente despachar ele, não. Pá, tecnicamente é muito bom, meio desequilibrado ali mentalmente, sério. É bom mentalmente, para extremo. Para extremo é bom, amigos. Fisicamente também não é mauzito todo. Pepe é aquele típico jogador que a gente precisa para desequilibrar. O Cliver de um lado com o Pepe do outro, amigos. Eu não sei se esse Pepe... Pá, por menos uma época a gente experimentaria. Eu sei que os mentais do Pepe também não são nada do outro mundo, mas... É aquele jogador que... Se a gente conseguir me pôr no caminho certo, Pode dar aí uma capacidade à equipa. O índice de trabalho também do Carrasco é baixa, amigos. Vai ajudar pouco a defender. Isto não apoio. Se eu meter um ataque, a imprevisibilidade é conta. Se eu meter um apoio, o índice de trabalho. Compostura 14, 14. As decisões 14, 11. Não sei, sinceramente. Estão aqui dois bons jogadores. São dois bons jogadores. Podem ser... Se vão ser capazes do melhor e do pior. Sei lá. Para quem é que é a hierarquia? Quem é que manda? Volando. Ui, o capitão da equipa é o primeiro que eu estou a tentar despachar. Vai correr bem. Golovina é outro. Danair é outro. Os líderes da equipa vão todos embora, chato. Mohamed Fares. Não é assim que tomou defensivamente. Marcação 11 da arma, 11 cumpre. Não é o ideal, mas... Boa noite, Celso. O Reina é o titular aqui da frente. Sem sombra de dúvida, amigos. Sem qualquer discussão. A gente joga com o médio recuperador de bolas e com o médio área a área, amigos. Aí o... Com certeza o... O Bruno Guimarães pode jogar com o médio área a área. Apesar de faltar agressividade, pera. Olha como está o António Marinho, chato. Eles pagaram 3 milhões de dinamos à greve. Fiz 26 jogos. 12 assistências. Olha onde é que está as assistências, amigos. 7-4-2. 7 golos. Mano, e o gajo tem 7 decisões. Com 11 de cruzamento. Está bem? Tem um bocadinho mais de passe e visão de jogo. Ah, isso foi pelo Monaco 2. Ah! Agora está a ver, amigos. Não é possível. Os centrais, chato. Temos que olhar para eles. Um crâniano, 21 anos. Este aqui não é Regen, não. Este existe mesmo. Isto é para emprestar, chato. Mano, ele tem que levar 30 milhões de euros. Mano, ele tem um joguero muito bom, amigos. Falta agressividade. Falta bravura, chato. Marcação 13. Não sabe se sair a jogar. A visão de jogo é pouca. Apesar de ter um passo mais ou menos. O primeiro toque é arriscado. A técnica também. Para mim não chega. Não sei porquê que ele vale 30 milhões. Olha o outro. Strange a Pavlovich. Para eles, este aqui tem 11 de lucidade. Tem um jogo aéreo. Cuidado com o menino, amigos. Não metam bolas altas. Bolas altas na área. Para ele é trigo limpo, farinha-me, par. Olha aí o resto. O outro é Eric Cabacco. 1,85m. É primo do Otto Mendy. Isto aqui é para vender, chato. Jesus, mano. Mano, o gajo tem desarme 15, marcação 15. É insane. Não, porque eu quero jogar com defesa com bola, amigos. Isto pede-me com postura, pede-me decisões. Este gajo não tem nada disso. E o passo também é uma merda. A visão, foda-se. Deve ter só um olho. Este sim poderia ficar tipo a terceira central. Mas tendo em conta que é líder e não sei o quê. Eu não sei. Ele é jogador do Pantel. Ele aceita ser backup. A gente podia fazer a cena que era. Ficar com os dois miúdos. E vender os outros dois. Ficar com o Pavlovich. E com o Stroker of Rast. Amigos, o lateral direito que a gente tem é o Babu. E sinceramente, ele tem uns físicos muito bons. Mas este Babu também peca um bocadinho. Tanto técnica como os mentais não são sem nada do outro mundo. Precisa ter uma excelente determinação. Um excelente índice de trabalho. O que é que vocês dizem do do Golovinho? Ele é muito bom, amigos. Mas provavelmente nem iria calçar no meio campo. Nem à frente. Se calhar é muito caro para ter aí como segunda opção. Chato. Não sei, amigos. Vamos ver aí conforme também o que vimos no mercado. Se é para contratar melhor. Isto é. Também não é para ficarmos pior. Se for é só para melhorar a equipa. Primeiro que tudo aos centrais. Deixa eu ver quais são as boas opções aqui. O Tom Anzebe está listado. Chato. O Tom Anzebe é algo interessante, amigos. E é uma oportunidade de negócio. Porque ele é um jogador que vale 35 milhões. E está neste momento a valer 19 mil. 19 milhões. Não tem assim grande visão. E o capseamento também não é perfeito. Mas de resto, amigos. Não há nada a apontar. É super rápido. Tem um excelente jogo aéreo. Apesar de não ser muito alto. Eu continuo a dizer. O Tom Anzebe. Negócio. Preço, qualidade. Dificilmente vamos arranjar melhor que o Axel Tuanzebe. Olha, o Todd Iber era um dos capitães já do Benfica. Mano, eu não sei se ele vai ser assim tão bom na vida real. Mas tipo, sei lá. Alguém que diga por amor de Deus para meter um homem a jogar. Pelo menos para a gente ver como é que é. Essa do Kai Jorge é muito antiga, amigos. Kai Jorge. Mano, eu não sei se Kai Jorge for tão bom assim na vida real como vai ser aqui no jogo. Insane. Porque nós não podemos deixar fugir uma oportunidade de negócio. 19 milhões de euros. 19 milhões de euros. 19 milhões de euros. Ele tem 26 anos. Está tipo indo a crescer. Só prático direto do Olheiro dos Balcões. Vardio. Vamos tentar fechar o Eduardo Coresma. 17 milhões. Eles pedem... 20. Aí a gente vai para os 21. Eles aceitam. Também não é nada malzito não. Esse Mateo Lovatos. Aquilo que a gente vai precisar, chato. Isto é assim. Dificilmente a gente vai conseguir arranjar um melhor que o Babu. Isto é. A não ser por um balúrdio que nós não vamos ter. Mano, sabem qual é o problema? É que é filha da caixa do... Antes de eu chegar ao Mónaco. O Ranger levou-me o Dalote. Nós tínhamos o Dalote e o Babu e não tinha que chatear. Os gajos venderam ao preço da uva. 6 milhões, o Dalot. Quem é que é o olhar aqui, hã? Esse é o Caterback. Vamos ver, amigos. Como é que se pesquisa? É assim. Olha isso, chato. 23 anos. Cidadão modelo. Sur Colonia. 8 milhões e meio. Quê? Eu não quero chatear. Vou dar 11 milhões. Aí quer saber o que é que você diz. Ele é pé... Ele não... Amigos, ele joga à esquerda ou à direita. É como vocês falam? O pé esquerdo ou à direita é como o Dembélé. É a mesma coisa. Amigos, se há melhor que isto, eu não sei se há.